da gente querendo comprar e os caras me matando o que que aconteceu? quando eu morri, quando eu tava no chão tá, eu eu pensei, putz, perdi a grana aí faltava um minuto ainda, tá eu morri faltando um minuto, o que que eu pensei? bom o Kong, o Kaldas o Breno vão comprar e a grana veio pro Shod, como o Shod não morreu ainda, eu vou passar o líder pra ele isso daí foi isso que eu pensei, entendeu aí o que que aconteceu? quando eu molhei o líder pra ti, eu já nasci eu nasci com 10kk entendeu? aí eu peguei, nasci sem colete e fui pro checkpoint faltando 15 segundos, eu toquei umas granadas no checkpoint, 2, 3 caras azulzinho morreram, tá, e eu fui quando eu fui pra comprar, eu caí, faltando 10 segundos eu caí lá embaixo, aí eu consegui subir faltando 5 segundos, eu fui pro CP quando eu tava no CP, eu vi tu, o família e eu lá no CP e o Kaldas clicando, compra, compra falta 10 segundos, compra entendeu? o líder naquela hora se ele manda respawn aí, puder mandar pra mim, eu agradeço, tá agradeço, tá ontem o Kaldas tava com 5kk pra respawn e ninguém queria, eu acho que ele botou fora o dinheiro o Fatal até falou assim, guarda essa grana pro meu irmão sem capa, me empresta a ver